E ela me pergunta se eu tô bem toda vez, dessa vez Qual mentira cê quer escutar? Se tá tudo bem, então ok Dessa vez, daqui pra frente é melhor não ligar Lembra da semana passada, tu brigando por nada Porque viu mensagem no Instagram de uma cavala E pra tu não valo nada, me tirou de babaca Daqui pra frente eu regresso e pra revoar E lá as puta me sufoca, não tem medo de bandido Ouro na corrente, na pibela do meu cito Se envolve até o pescoço, mesmo que te sufoca E nós não sabe, sou cafoso Coração, tá calejado, fala de amor não Fui alvejado, que desilusão Tô maltratado E o gelo que cê me deu vai boiar no copo gelado Coração, tá calejado, fala de amor não Fui alvejado, que desilusão Fui alvejado, que desilusão Tô maltratado Ela me pergunta se eu tô bem toda vez Dessa vez, qual mentira cê quer escutar? Se tá tudo bem, então ok Dessa vez, daqui pra frente é melhor não ligar Lembra da semana passada, tu brigando por nada Porque viu mensagem no Instagram de uma cavala E pra tu não valo nada, me tirou de babaca Daqui pra frente eu regresso e pra revoar E lá as puta me sufoca, não tem medo de bandido Ouro na corrente, na pimpela do meu cinto Se envolve até o pescoço Mesmo que te sufoca e nós não sabe, sou cafoso Coração, tá calejado, fala de amor não Fui alvejado, que desilusão Tô maltratado E o gelo que cê me deu vai boiar no copo gelado Coração, tá calejado, fala de amor não Fui alvejado, que desilusão Tô maltratado E o gelo que cê me deu vai boiar no copo gelado Passa visão